Fala pessoal, Pelbizer aqui e hoje a gente vai dar continuidade nos tutoriais do CloudBot. A gente vai estar abordando nesse vídeo o tema dos timers, que são aquelas mensagens automáticas que vêm de tempos em tempos no seu chat da sua live. Imagina que você tem um canal no YouTube e quer, de tempos em tempos, ou conforme o chat for evoluindo, mandando mensagem pra caramba, que uma mensagem automática venha no chat lá promovendo o seu canal, passando o endereço. Se você quer saber sobre essa configuração, fica aí no vídeo que é rapidinho, eu vou explicar pra vocês agora. Então sem mais delongas, bora pra vinheta e vamos pro vídeo. Bom pessoal, vocês vão acessar o streamlabs.com, tô deixando o link na descrição. Aqui eu tenho uma opção dashboard, porque eu já tô logado na minha Twitch, mas você vai clicar aqui no botão login e vai fazer o login com a sua Twitch, com o seu YouTube, ou seja, com a sua plataforma de preferência. Beleza, vou clicar no dashboard e vai levar a gente pra um quadro geral com um monte de informações. Mas fica tranquilo, vocês vão vir até aqui, ó, nessa opção CloudBot, clica aqui. Lembrando que tem que estar ativado essa opção, não pode estar desligado dessa forma que eu tô mostrando aqui. Tem que estar ativado, verdinho, igual eu ativei agora. Então com o recurso do CloudBot ativado, vocês vão vir nessa opção de timers aqui, tá bom? Clica aqui. Vocês podem ver, antes de tudo, que tem uma mensagem aqui falando, olha, não esqueça de pôr o streamlabs como moderador do seu canal. Então você tem que vir, copiar esse comandinho, barra mod streamlabs e colar no seu chat e digitar enter pra efetivar esse comando. Pra deixar o streamlabs como moderador do seu canal. Então pega aqui, copia. Tô trazendo aqui pro OBS, mas você pode levar lá pro seu streamlabs também e digita aqui no chat, ó, barra mod streamlabs, igual eles deixaram lá. E vamos dar o enter aqui, tá bom? Ó, o streamlabs já é moderador desse canal, porque eu já tinha dado esse comando, mas fechou. Vocês têm que fazer isso, beleza? Então vamos lá, vamos retornar aqui pro streamlabs.com e vamos adicionar o nosso primeiro timer. Então vem aqui nesse botão ADD, Add Timer, clica aqui. E vocês podem ver que tem uma opção de nome, o response, que é o resultado, né, a mensagem que a gente vai jogar na tela quando a gente quiser. Aqui uma opção de intervalo e uma opção de mínimos de linhas. O que que seria isso? O intervalo são os valores em minutos que o Streamlabs vai aguardar pra mandar outra mensagem automática. Então de 60 em 60 minutos, por exemplo, de 1 em 1 hora, ele vai mandar aquela mensagem. Lembrando que o máximo, ó, se você for ver, são 1140 minutos de intervalo. E aqui embaixo, ó, na linha mínima, você pode ver que também tem um limite, tá bom? Que são mil linhas. Então a cada mil linhas ele vai mandar a mensagem automática. E você deixar essa opção no máximo. Eu vou preencher aqui rapidinho e vou mostrar pra vocês como funciona. Bom, pessoal, eu preenchi aqui um nome que é o teste YouTube, vai ser o nome do meu timer. E aqui no response, eu pus a mensagem que eu quero que saia no chat, né, de vez em quando. Aqui promovendo o meu site no YouTube. Que esse é o propósito dos timers, é tá passando o seu Discord, é tá informando de algum sorteio, alguma coisa assim. E também promovendo o canal, se vocês tiverem outros canais e for do seu interesse, tá bom? Aqui no mínimo do intervalo. Só pra exemplificar, eu vou pôr aqui 3. Então de 3 em 3 minutos a mensagem vai tá rolando. Mas a gente vai focar mais nessa opção aqui, que é o mínimo de linhas. Que se tiverem 3 linhas de chat lá digitadas, pelos viewers, pelos espectadores que estão assistindo, vai aparecer a mensagem. Então a gente vai vir aqui em save, vai salvar. Mas lembra de rever certinho o intervalo que você quer utilizar, tá bom? Pra mensagem não ficar aparecendo o tempo todo na tela. Eu vou clicar aqui em save, vocês podem ver que já saiu o comando aqui, o timer foi adicionado. Vem um pop-upzinho. E vamos voltar lá pro OBS pra ver como é que fica. Com o OBS aberto, eu vou pegar aqui, por exemplo, algumas linhas. E vou tá digitando pra dar mais ou menos as 3 linhas, até passar um pouco mais. Vamos digitar o enter, ó. Passou de 3 linhas, eu acho que ele já vai reconhecer e já vai aplicar. Demora um pouquinho pra ele retornar, tá bom? A gente fica aqui esperando, mas eu acho que já vai funcionar dessa forma. Bom pessoal, tem um certo delay, viu? Eu esperei aqui 1 ou 2 minutinhos e eu até pus mais mensagens aqui no chat. Porque ele não falou exatamente quantos caracteres são essas linhas. Então, talvez aqui, ó, dependendo de quanto eu tava maximizado, não tinha dado as linhas. Então, eu digitei um pouquinho mais e veio aqui a mensagem. Então, o timer, ele funcionou. Aqui, reconhecendo as mensagens que eu digitei no chat, ele concatenou um número de caracteres específico que deu 3 linhas. E veio aqui a mensagem promovendo o nosso canal. Então, você pode encher de timers que sejam significativos, com limite de tempo aí que não sobrecarregue e fica aparecendo o tempo todo no seu chat. Mas essa era a dica de hoje. Se você curtiu, deixa aquele like e se inscreve no canal que ajuda muito a trazer mais conteúdo também pra vocês. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho